Nessa altura aí que você estava lá, você, Maurão, essa galera, Barcelona e Real Madrid tinham quem, assim, que você lembra, né, de famosão, assim, de pica, que quando ia enfrentar, você falava, fodeu. Barcelona era a época do Rivaldo, Figo, Kluiver. Porra. É, Rivaldo, Figo, Kluiver e Overmais. Rapidinho, pra caralho holandês. Cocô no meio e Guardiola, volante. Caralho. Atrás que eu achava meio, deitava ali, que era o Bogard, o Reisiger, o Deru, os holandeses atrás. E aí você deitava? Não, eles ali não aguentavam, não. O Sérgio, o Sérgio lateralzinho. Sérgio rapidinho também. Sérgio é bem. E no gol era o Resp, era muito holandês, né, que era o Van Gaal na época. Ah, é o time do Van Gaal. É o time do Van Gaal. O Madrid eram os Galácticos, né. O Madrid era Sidorff, Zidane, Figo. Zidane, Figo. Figo depois. Figo depois, é. É, é o... Tinha o Becker naquela época. Becker, Ronaldo depois também, Morientes, Raul, né, Raul, que era a estrela. Porra, que time do... Como é que vocês ganharam o espanhol? Fernando Redondo, porra. Como é que vocês ganharam o espanhol desses caras, irmão? É, brincadeira, né, não é aí, né, porra. Não, porque é foda. Não, ganhamos desses caras aí. Era susto, irmão. Não, e o time do Madrid tinha sido o campeão da Champions, porra. Só isso. Caralho. É, então assim, foi foda, foi foda. Foi uma coisa inédita, mas muito inédita, né, porra. Muito histórico mesmo. Desses campeonatos da vida aí, vou botar a Espanha, porque depois foi pra Áustria e tal, acho que não teria ninguém lá, assim. Mas qual o cara mais pica que te marcou, assim, que tu falou, porra, esse filha da puta, não me deixa jogar. Pica, no Brasil foi o Amaral. Amaralzinho? Amaralzinho, pica, pica pra marcar, chato pra caralho, porque driblava ele tava de volta e tu não conseguia se desvencilhar dele nunca de uma vez. Ele voltava e o Maquialele, Maquialele também era foda. Era real, né? Primeiro no Celta, jogamos muitas vezes, ele jogou uns dois anos no Celta e depois ele foi contratado pro... E o Celta era a rivalidade ali com o Lacoro, então os jogos pegavam fogo, o Maquialele era foda. Era ele e Mazinho no meio, mano, e Mostovói. Mazinho, o pai do Tiaguinho e do Rafa. Era Mazinho, Maquialele e Mostovói. Pô, o time do Celta era bom pra caralho também. E aí o Maquialele era ruim, porque os caras pequenos e que eles te marcam na bola, não vem fazendo falta, te atropelando. Por exemplo, joguei várias vezes contra o Gattuso. Pô, moleza, porque vem igual um touro. Então tu dá um corte radical nele e ele passa no geral. Os caras não vão na tua ginga. O David diz a mesma coisa, vinha só na porrada. O holandês. É, também na Juventus, o Gattuso no meio. Então eu joguei contra eles e era mais fácil. Eles corriam muito, mas eles pensavam mais na porrada. Os outros não iam na bola, aí te complica mais. É, o Gattuso é firme pra caceta, né? Assim, porradeiro. É, mas, porra, não achava, não. Saia com dor na lombar, né? Só aquelas cortadas assim. Porra, é muita gente boa.